Música Fala molequeira do Youtube Me está falando aqui é o Thiago Mendonça E hoje senhoras e senhores O primeiro episódio aí O início da gameplay do Ultimate Team Beleza? Ultimate Team Joga o Fute agora Pessoal, se vocês gostaram Da minha ideia aí, já deixa o gostei Quem não foi inscrito no canal, se inscreva-se Para não perder novos vídeos, beleza? Novo conteúdo aqui no canal Ultimate Team No último FIFA 18 eu fiz Série do Ultimate Team rumo a primeira divisão Vamos fazer agora Beleza então Vamos lá Comece então aí Ultimate FUT19 FUT19 Introduce uma nova forma de competir online Compete em frente a frente em competições Contra os jogadores de nível de habilidade similares Para recompensar os jogadores Para recompensar os jogadores Cada vitória vai te levar um passo mais perto A jogar na nossa maior fase competitiva FUT Champions Uma arena onde os melhores jogadores competem por glória Você também vai encontrar novas recompensas Com mais escolhas Uniquas formas de customizar a sua equipe E muitas mais mudanças Para as suas formas favoritas de jogar O mundo do FUT19 Está esperando por você Vamos começar Vamos lá então A primeira decisão que você tem que tomar como manager Tem a ver com o seu elenco Escolhe aí o seu pacote de iniciante E pensa bem O seu elenco vai ter mais jogadores do país que você escolher Então pessoal Vamos começar Escolha seu pacote inicial Vamos começar aí então Na Inglaterra Beleza? Fechou então Liga inglesa Vamos lá então Vem bolinha aí na tela E nem brilhou Lalana 81 Tá bom cara Tá bom Beleza Carrey aí No ataque O time IT continua como o mesmo Muito top Para melhorar o elenco Você vai receber um jogador por empréstimo Pelo menos em uma posição Você vai ter um craque Para ajudar o time nos primeiros jogos Olha que legal Ok Escolhe um jogador Você está prestes a contratar um jogador por empréstimo Para substituir Calma Aqui Beleza Nós temos que tirar um jogador aqui Beleza Então pessoal Vamos escolher Agüero Por quatro partidas Sérgio Agüero Todo time precisa de um manto sagrado Então é hora de escolher os seus uniformes Um e dois Você pode trocar depois Quando você encontrar outros uniformes no jogo Vamos lá então Pessoal Escolha seus uniformes Beleza Vamos escolher aqui Esse daqui Amarelo Suave É Está falando Pode escolher o uniforme Como assim Tiagão Nós podemos escolher os dois uniformes E depois alterar É só para o começo Mesmo do teammate Suave Vamos escolher esses dois uniformes Então Partiu Para dar uma identidade Para o seu time Você vai poder mudar Conforme você for encontrando Mais emblemas Durante o jogo Beleza Vamos escolher aqui Da Polônia Bem bacana mesmo O Dispositivo Muito bom Agora vamos filmando Do seu FIFA Ultimate Team Novinho em folha Quando estiver tudo pronto A gente vai entrar em campo E ver se o seu time Deu liga Então aqui Temos quatro pacotes Isso aí Inclui doze jogadores Quatro de bronze Quatro de prata E quatro de ouro Com pelo menos um raro Beleza pessoal Está muito top Só está começando Agora A nossa Ultimate A nossa jornada No Ultimate Team Beleza Só está começando agora Mas já vai deixando o like É isso Fortalece muito o canal Vamos lá então Vamos abrir logo Os quatro Sem enrolar Por que Tiagão Para já melhorar o elenco Beleza pessoal Vou gravar muito Ultimate aqui Porque vocês gostaram Muito no outro ano E com certeza Vou gostar muito Nesse ano Beleza Vamos lá então Primeiro pacotinho Aberto E brilhe Vamos lá pessoal Não brilhou Mas está bom Quem ser Brilhou sim Ele é espanhol Zagueiro Raul Albiol É o nome dele Overall 84 Monstro Ultimate só está começando Cara Eu agradeço Já de coração Olha aí os jogadores Que vieram Beleza Esses daqui Nós coloca aí Para a janela De transferência Opa Aí Esses daqui Confirmar itens Eita É Para a janela Transferências Beleza Vamos lá então Abrir mais pacotinho Espero que venha Um Neymar Venha alguém bom Aí eu já mudo De Inglaterra Para outro Brilhou de novo Não brilhou É o Rubem Beleza Então pessoal É o Rubem Esse daqui Enviar para a lista De transferências Está ok Aí os outros Nós deixamos Aqui Cotinho para abrir E agora Vamos lá Torcer Partiu Um De Bruine Alguém bom Brilhou né Não brilhou não Não brilhou não Alguém bom Alguma joia E não veio Velho Não veio Darbur Overall 76 Beleza Então pessoal Esse por enquanto É o nosso time Beleza Por enquanto Não tem nada mais E nada menos Vamos ver aqui Substituir jogador Se tem algum lateral direito Não tem Cara Não tem não Então beleza Esse é o time Vamos lá então Jogar a nossa Primeira Partida Vamos lá Classificação Sem rank Conclua essas partidas De posicionamento Para entrar na competição Semanal E ganhar recompensas Vamos nessa daqui então Partiu então Cara Olha o time O time dele Será um eleito complicado Para jogar Cristiano Ronaldo Só um e muito mais Partiu então Para um grande jogo Deixa rolar Tá valendo Tamo lá Olha o Carol Tentou A marcação Rouba a bola Ele recupera La lana E vem pressão Carol ganhou Passou Bateu O Ruli Pegou Monstro Ruli Tocou mal João Mário Chegou Tocou Para bater Para o gol Som Som Pro gol Som É o nome dele Número do T2 Tocamos errado E ele sai na frente 1 a 0 Olha que da hora Som aos 14 minutos Bateu Bateu Pega o goleiro No rebate Tá lá Pro gol É deles Javet Tronza Faz o segundo Tá lá dentro Pra matar No rebate Brasileiro José Souza E tá difícil Vem ele agora Com o Ender Vai meter cruzamento Cristiano é mortal A defesa consegue Lallana Chegou Balão Olha o goleiro Tava impedido Chegou Quero Bom Toca Chance Bota Fábio Bateu Meu Deus O Diger Tirou na linha Nossa Primeira chance De gol Muita chance Real De gol Velho Chance Boa De fazer um gol Pelo menos Esse primeiro tempo Olha o goleiro Bateu Pegou O goleiro Quero Olha o Fábio Pegou O goleiro Nós vamos Jogando melhor Fábio Pegou De novo Gigante Fábio Cruzamento Bateu Gol Do Lallana Gigante Lallana 2x1 Lallana Faz um gol Sensacional Cabeçada Cristiano Ronaldo Cara Gol É deles Cristiano Ronaldo Está lá dentro Cruzamento Outra Cabeçada E gol Gol Ricardo Horta Bom Começo Do nosso Tine Não será Tão agradável 4x1 Para eles É só o começo É só o começo De uma Grande Jornada A Bola Tá Dá pra avançar Olha o Carol virou para o Agüero! Então pessoal, vai acabar o jogo, 4x1 aqui, a nossa estreia não foi nada boa, mas levantar a cabeça, final de jogo! Cara, é o primeiro jogo de muitos, tem que ter calma, tem que ter força, beleza? É assim mesmo, a primeira partida foi, não foi muito boa, mas agora erguei a cabeça, beleza pessoal? Vamos ir com muita calma nessa hora, muita calma nessa hora mesmo, beleza? É, o episódio 1, nós vamos encerrar por aqui, beleza? É, eu espero que vocês gostaram, se gostaram não esqueça de deixar o gostei, se não for inscrito no canal se inscreva-se, até a próxima, valeu, um grande abraço, eu espero vocês no próximo episódio, é nóis! Legendas por TIAGO ANDERSON